E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, tira o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Pô, bora lá reagir às batalhas do Dudu. Meu chão, então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa, mas é mais pra cima. Tipo o Buzz, eu sou casco de tartaruga. Ei, não tem posta nessa casa. Não tem mares sem prédio, é um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz, tenta o infinito ir além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo, meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz, então poder. Vai se fuder, você é um boneco. Yeah. Oh, 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 oh. Soulja, cê não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes. Você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Brabo demais, mano. Brabo demais, brabo demais. Fatality insano do Dudu. Flow perfeito. Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis. Incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, cê é escória. Ah, o cara fala Dudu pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história. Brabo demais. Toda semana algo novo. A gente pra frente do povo. Fazeram todos os MCs que usa a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, né, pelo corrente no pescoço. Né, pelo tênis no meu pé. Né, pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar. Você é Soulja, mané. Eu sou Soulja, mané. Só que no mar, meu nome, eu tô nadando. Cê quer falar de corrente de boot. Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? Rap de verdade tá ligando que você não compartilha. Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra é dinheiro pra minha família. Faço uma rima pesada bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado inteligente. Continua cantando monstro. Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Brabo demais, mano. Brabo, brabo. Só que eu te ataco. Vitória em 3, 2, 1. Rima! Eu percebi, pô. Cê sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encorso o Tizu. Todo mundo me ama o livro. Mas todos os notários guerrearam comigo. Hein? Nunca batalham comigo de verdade. Cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco. Mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim. Ah, eu sou aqui rimando. Você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra. Racionais. Essa fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco. Agora não é sensão. Mano, essa batalha é muito boa. Eu sou a imagem semelhança de Deus. Do teste do saldo, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mate monstro, o mais perfeito é aquele que já tá do no concreto. Hein? Cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me brinquendo aqui de furar moletom. Muito bravo, mano. Só que rimando pra mim você é piada. Cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ó, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, cê vira corintiano. Hein? Tô entendendo. Amassou, mano. Amassou. O Gui amassou. Tá vendo? Tá vendo? Chão, 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 Chão. Aham, só que rimando meu mano aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Ah, é difícil, irmão. Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvinegro, é desse jeito. Eu ganhei com o Corinthians e mantigo o meu respeito. Bate bola aí, família. Aham, 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 aham. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheirar do panheiro. Falou que esse é o replay da da derrota. Capa da replay tem que acontecer primeiro. Boa! Brabo demais, mano. Brabo. Eu não sei o que a gente não explica, mas agora não é o estado. Acaba de falar que eu vou vencer. Tá bom antes de ser favorito. Só mentira, eu fui favoritado. Recoente, não seguir, não sei que disso. E é por isso que agora a Noura não vai tomar dores. Você não serve pra CMC vira blogueiras. Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores. Boa! Brabo, brabo. Fatality, fatality. Boa, boa. Boa, boa. Duto é uma maçã, né? Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue. Aqui a cada um por si, irmão. Você é pacto de grande. Tira o papo do lado, igual bloods e creeps. Pois o Duto tá dominando, mano. Faltos os beats. Vou acabar de ser valente seus kits. Mas você não é um cat. Duto te bota no preto com a bitch. Então, se eu volta pra esse beat, é o beat. Mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje cedo eu acordei com a shit de vencer. Igualzinho a beat no beat com o MC. Oh! Brabo demais, mano. Sabe que agora eu faço beat e mando no Noé Blancheira. Fazendo em MC. Você lembra do high shit. Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira. E coisa. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na cama. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota, você não chora. Amigão, levanta e anda. Oh! Boa, boa, boa. Fatality, mano. Fatality. Fatality no diário, filho de seis alas. Dono desse cara, sou príncipe da favela. Merci. Boa, boa, boa. Sua rima é velha. Você não entende o que corre nas minhas artérias. Você tá ligado, mano. O que a dança me prospera. Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera. Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro. A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro. Como você quer falar que já me ganhou na minha vida. Sua mente tá no mínimo confundida. Ava aí que ainda não acabei. Tá querendo cortar pra ser ideal, pois vão dizer que eu errei. Mas aí, mano, você não entende como eu sei. Eu sei, sei. Eu sei até que eu sei, sei. Sabe mais do que eu sei, sei. Mas sabe que esse cara agora na rima ele cai. Pois enquanto você tá querendo tirar sua abandona de genin. Se nem pro lokaio, então me chama de senpai. Bravo demais, mano. Bravo demais. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Brabo, brabo. Brabo demais, mano. Brabo demais, fatale, time, fatale. Brabo demais, mano. Fatale, fatale, fatale. Tudo destruindo esse range. É a questão de você ser a menor. Mas enquanto eu botei com o Tikki, vivendo com o inimigo, mano, você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, eu não sou seu amigo. Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada, a parada é que enquanto vocês me veem como monstra eu vou continuar valdendo essa quebrada. Budo a massa. Budo. Com possessão, no fim eu sou espectro. Você não me mapa, estou no Fifa e você é espectador. Então, mano, é um fato. Tudo passando de carro Ele não me matou Porque tava de quatro Nossa, a soma, a soma Você tá possuído, amigo O cara que te deu o poder Foi o cara que fez foco comigo Nossa, estruou, estruou Grabo demais Tudo inspirado, mano Mas sabe que a vitória contra esse cara É lastimável Pois é tipo um quadro de Basquiat Me mata, me revive Minha alma é inestimável Fatality, mano Fatality, fatality Fatality Dudu destruiu o malventa nesse round Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Brabo demais Então, rapaziada Isso que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Obrigado de coração, rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Comente no vídeo, rapaziada Tamo junto É nóis Rimasulo HD aqui Falou